Muito bem, meus amigos, eu sou o professor Dalton Campos, Roque falando, eu estou mostrando para vocês aqui na tela, na Amazon, o e-book, seu livro publicado. Normalmente eu escrevo na área espiritualista, espiritualidade sem religião, sem dogma, sem doutrina, mas eu estou começando a escrever em outras áreas também. Então eu tenho aí quase 30 anos, mais de 30 anos de experiência, na verdade eu comecei em 1998, quando publiquei 5 obras de informática lá em Foz do Iguaçu, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, né? E depois em 2004, quando eu me mudei para Curitiba, eu lancei o Carmo e Suas Leis e eu não parei de lançar cada vez mais livros por ano até hoje, né? E acabei de lançar essa obra, seu livro publicado, estamos em 2023, no meio do ano, e o que eu fiz? Eu estou com essa obra em papel, impressa, lá no Clube de Autores, até deixa eu mostrar aqui para vocês, com licença, no Clube de Autores. Aqui é a minha página de escritor no Clube de Autores, e aqui aparecem todas as obras, de 3 em 3, mas eu quero mostrar apenas essa obra aqui, seu livro publicado. Então eu vou clicar na obra, então aqui está a obra no Clube de Autores. Então veja bem, aqui é um volume único, é um volume único, você pode, aqui no Clube de Autores, você pode ler 50 páginas da obra, tá? Capa mais 50, 51, e você pode degostar o conteúdo, isso aqui é uma beleza, eu gosto muito disso que está aqui. Eu costumo pôr 20, 30, quando o livro é fino, eu ponho menos, eu ponho 30 páginas, 20 páginas, quando o livro é grosso, eu ponho o máximo que o Clube me permite, 50 páginas. Então veja bem, essa obra, o que eu quero mostrar é isso aqui, essa obra é grossa, quase 400 páginas, aqui 388 páginas. Mas no e-book, o que eu fiz? No e-book, eu fiz aqui, ó, dois volumes, volume 1 barra 2, seu livro publicado, e o volume 2 barra 2, seu livro publicado. Por que que eu faço isso? É um truquezinho de escritor, para eu valorizar o meu trabalho. Já que a Amazon, ela impõe umas limitações que são injustas aos escritores, não só a mim, a todos. Então esse é um truquezinho que eu descobri, que eu inventei, tá? Quando a sua obra for grossa, você tem duas vantagens, né? Primeiro que aí você dividindo em volumes, fica mais comercial, as pessoas não ficam preguiças de comprar, de ler um calhamaço grosso, então elas compram um volume 1, que é a metade da espessura, e aí se elas gostarem, elas compram o outro. É até uma coisa mais democrática, né? Então, e eu ensino esse tipo de truque para os escritores também, que quiserem ler essa obra. Porque essa obra não é orientada ao público espiritualista, que é meu métier natural. É uma coisa mais na área de, para autores, escritores, para autopublicação. E meu objetivo dessa obra é quem não quer gastar dinheiro, quem não pode, quem não quer, ou quer economizar o máximo possível. E eu venho lançando todas as minhas obras e eu venho fazendo tudo sozinho, absolutamente tudo. Capa, diagramação, ilustração, registros. Fazer um livro é difícil, dar um trabalho danado é complicado, não é só escrever e publicar, né? As pessoas não têm a menor noção. E esse livro aqui ficou excelente, eu pus toda a minha experiência nele, né? Aqui eu mostro no livro vários truques gratuitos que você tem na internet, dicas de edição de imagem. Por exemplo, você pode tirar o fundo de uma imagem com um clique, né? Como é que você vai configurar o Word, né? Como é que você... Como é que é... Aqui eu tenho uma imagem aqui, aqui à direita da tela, embaixo, do clube de autores, né? Então, essas imagens estão na obra. Essa obra é ricamente ilustrada. Aqui, ó, tabela de comparação de preços. Eu faço uma comparação na autopublicação na UICLEP e no clube de autores, tá? Eu ensino fórmula, eu ensino cálculo, eu mostro gráfico, porque eu tenho 33 obras na UICLEP e 33 obras no clube de autores. Olha, esta obra tem vários QR Codes para a pessoa facilitar e já ir direto para as dicas que eu listei na obra. Aqui uma ficha catalográfica, ela tem imagens, tem tabelas. Eu ensino a fazer os registros. Eu digo o que funciona, o que não funciona. Eu ensino esse truque de subdividir o e-book em dois, três volumes. Então, eu coloquei toda a minha experiência, tanto de impressos quanto de e-books na Amazon, tudo na obra, né? E aqui eu falo do como enviar pelo correio mais barato, a balança que você tem que ter em casa, como ver a quantidade de caracteres da obra, né? Vocês estão ouvindo, no fundo, a minha calopsita aqui, o Juju. Eu não posso começar a falar que ele fica agitado, o Jujuzinho, né? Então, são dicas, truques e macetes que eu nunca vi ninguém ensinar, tá? Aqui eu ensino você, é, 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 truques de como você criar seu site, sua loja, criar subdomínios. Aqui, ó, como você ilustrar sua obra com os objetos do Word, como você enviar uma correspondência mais barata com registro módico, como você pesquisar imagens sem direitos autorais, como você gerar os códigos pra ficha catalográfica. Então, ficou uma obra sensacional. Veja bem, eu contratei uma revisão crítica cara de uma empresa de comunicação especializada, uma das mais sérias do Brasil. Eles elogiaram essa obra, elogiaram mesmo. Deram algumas sugestõezinhas de correção. Então, eu fiz as correções e essa obra tá a mais completa, a melhor do Brasil. Eu desafio qualquer best-seller que tá bombando aí no mercado a comparar com a minha e eu lhe asseguro, a minha é melhor. Eu, é isso que tá aí. Vá lá no Clube de Autores, aqui nós estamos na, na Amazon, né? Mas você pode, mesmo você gostando de e-book, vá lá no Clube de Autores e faça a degustação das 50 páginas iniciais. Você tá desafiado. Abração, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.